E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui no canal, o Ayrton Silva aqui e no vídeo de hoje vamos fazer uma análise do Ethereum, uma boeta que já vem há algum tempo fazendo um sinal de compra no gráfico mensal, mostrando os sinais de uma possível grande alta vamos conferir o que a gente pode esperar para as próximas semanas no Ethereum antes de mais nada, se você gosta aqui do nosso trabalho já deixa o seu gostei se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e bora para o vídeo de hoje Pronto pessoal, agora estamos no gráfico mensal do Ethereum, estou pegando aqui um gráfico de exemplo da Poloniex um gráfico gerado pelo TradingView para que a gente tenha uma perspectiva mais antiga do Ether a gente tem um gráfico desde 2015 aqui para vocês e pegando esses dados aqui para vocês pessoal, observem que a gente está num momento de consolidação bem grande no Ethereum a gente já vem ali desde dezembro de 2018 meio que andando de lado então podem observar que a gente tem toda essa região aqui com o preço andando de lado dentro dessa região já há quase um ano e meio aí mais ou menos tem aí quase um ano e meio com o preço andando de lado no gráfico mensal agora, se vocês observarem o seguinte aqui a gente teve alguns períodos de alta, períodos de baixa teve aqui uma ameaça de rompimento do suporte aqui dos 100 dólares quem sabe vê o Ethereum batendo lá 50 dólares novamente mas não aconteceu, foi aquela grande queda do Bitcoin aquela semana aí de 2020, de março de 2020 e logo na semana seguinte a gente teve toda uma recuperação então essa recuperação acabou quase cobrindo quase 100% do candle anterior e isso pode aqui, claro, trazer uma perspectiva de rompimento dessa região de consolidação aqui para que a gente tenha então um movimento de alta relevante no gráfico mensal quem sabe repetir o movimento de alta que teve aqui atrás com uma pernada de alta, com vários meses de alta, como foi em 2017 para quem sabe o Ethereum bater de volta ali os seus 1.000 dólares, 800 dólares isso seria uma perspectiva para os próximos 1 ano, 2 anos se nós tivermos realmente uma grande alta nas criptomoedas e no Bitcoin, principalmente no Bitcoin porque o Ethereum, o USD, ele está muito atrelado ao Bitcoin se o Bitcoin sobe, ele acaba subindo junto se o Bitcoin cai, ele acaba caindo junto ele tende a ter uma correlação interessante com o Bitcoin isso não é sempre, mas acontece algumas vezes então, se o Bitcoin subir bastante se o Bitcoin buscar bater patamares lá dos 20.000 dólares é provável que o Ethereum vai tentar buscar também os 1.000 dólares como ele bateu lá em 2017 ok? essa é a primeira perspectiva no gráfico mensal a gente tem o preço consolidado mas com perspectiva de rompimento da consolidação com possível alta até os 700 dólares agora quando vai acontecer? exatamente não tem como saber, tá pessoal? indo para o gráfico mensal o que nós podemos ver? para o gráfico semanal, na verdade o que nós podemos ver? nós vemos que o preço fez aquela puxada de baixa que eu comentei com vocês no gráfico anterior fez uma puxada de recuperação ok? e agora a minha expectativa ok? olhando aqui para o gráfico semanal é que nós tenhamos um movimento de baixa então o preço estaria numa resistência agora essa região aqui entre os 200 e 230 dólares e então a gente teria uma puxada de baixa para fazer uma correção ok? no Ethereum para buscar ali no máximo 130 dólares 140 dólares que seria uma puxada de baixa para corrigir essa pernada de alta que nós tivemos ali que começou em março e está vindo agora até em maio de 2020 depois dessa puxada de baixa o que eu espero é uma puxada de alta do Ether para tentar romper novamente essa resistência aqui 230 dólares quem sabe finalmente saindo dessa consolidação do gráfico mensal então a minha perspectiva é primeiro correção ao longo das próximas semanas depois uma puxada de alta para romper a resistência romper a região de consolidação mensal o Bitcoin também tem uma expectativa interessante de que ele faça uma correção depois faça uma puxada de alta e por isso que isso meio que acaba puxando a minha análise do Ether por quê? porque como o Ether tem uma correlação alta com o Bitcoin a gente acaba observando que se o Bitcoin cair muito o Ethereum fica meio que impossibilitado de subir adequadamente então é meio que se o Bitcoin cair muito é provável que o Ether caia também e depois o Ether suba junto com o Bitcoin então por isso a minha análise nesse sentido de esperar que o Ether corrija primeiro porque ele está na região esticada eu acho muito menos muito menos provável do Ether fazer uma puxada muito forte e já romper aqui antes de uma correção ok? então indo para gráficos menores se nós formos olhar aqui o gráfico de 4 horas por exemplo observar mais de perto esse movimento estilo para o movimento do Ether a gente vai ver que teve essa linha de tendência rompida depois de romper a linha de tendência o preço consolidou então o preço fez essa consolidação aqui deixa eu pegar para vocês fez essa consolidação e agora como ele consolidou depois do rompimento não dá para saber o que vai acontecer tem a perspectiva de movimento de baixa muito bacana mas como está consolidado a gente não sabe quando vai acontecer isso fica até arriscado você fazer um short agora pensando em pegar essa queda colocando stop por quê? porque se você coloca stop aqui como o preço está consolidado ele pode muito bem ir lá em cima antes de cair ok? então se você está pensando em fazer trade não é a melhor opção você querer fazer um trade no Ethereum pensando na baixa tá? agora se você quer vender Ethereum porque você acredita que o Ethereum está caro você tem muito muito Ethereum na sua carteira você quer se desfazer de um pouco dos seus Ethers é um bom momento por quê? porque o preço está em um ponto onde a gente pode ter uma correção seria esse raciocínio se você quer fazer trade não é um bom momento espera espera o preço sair dessa grande consolidação ok? agora se você quer se desfazer de parte dos Ethers é um ponto interessante para quem sabe pensar em uma venda beleza? então é basicamente isso que eu espero para o Ether pessoal espero ver o Ether desvalorizando antes de valorizar antes de romper essa consolidação do mensal apesar do mensal estar bem interessante eu acredito que ainda possa ter correções antes de ter o rompimento perfeito? e é isso para a análise de hoje pessoal e você já investe em Ethereum já tem Ethereum na sua carteira se não comenta aqui embaixo deixe-me saber a sua opinião sobre a análise de hoje se você gostou desse vídeo deixe o seu gostei se inscreve no canal muito importante ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente lançar aqui que a gente tem vídeo todas as segundas e quartas-feiras e na primeira semana do mês o vídeo do rumo ao 100 mil investindo em criptoativos nos vemos então no próximo vídeo aqui do canal vejo vocês na próxima see you next time E aí E aí